Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Cleio e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje é a Bíblia, um livro antigo. Estou aqui com o Novo Testamento, uma Bíblia completa, Novo Testamento em Grego, Antigo Testamento em Hebraico. Espero que esse ano essa Bíblia chegue para vender na sociedade bíblica trinitária. Essencialmente é isso. Mas, a Bíblia é um livro antigo? Sim. E por ela ser um livro antigo, quer dizer que não podemos pautar nossa vida com base neste livro? Essa é uma pergunta interessante. Nós podemos embasar nosso estilo de vida em cima desse livro antigo? Alguns podem chegar para você e dizer, não, nós não podemos, porque a Bíblia foi escrita em um período muito tempo atrás. Até alguns teólogos propõem fazer uma atualização do entendimento da Bíblia, uma atualização na Bíblia. O Edekwitz, Edekwitz, alguma coisa assim, disse que a gente tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em um período em que havia perseguição aos homossexuais, havia um monte de coisa. Então, nós temos que atualizar a Bíblia. E aí você vai ver vídeo de um e de outro, alguns pedem para você fazer análise de vídeo. E aí você vai ver pessoas falando, não, a Bíblia foi escrita em um sistema patriarcal, então a Bíblia é machista, homofóbica, um monte de coisa. É interessante esse questionamento. E aí fica a dúvida no ar. Será que nós hoje podemos pautar a nossa vida em cima deste livro? Será que podemos pautar nossa vida em cima deste livro? Você pode falar qualquer coisa, mas se você não tiver a Bíblia, você não tem como conhecer Jesus. Se você não tiver a Bíblia, você não conhece a Deus. Então, qualquer alteração ou a sua visão acerca do que está escrito vai bater diametralmente na sua crença. A não ser que você seja um neopentecostal que acredite em bugigangas santas. Se aí você crê em bugigangas santas, meu amigo, isso aqui deixa de ter validade. Se você for um neopentecostal que crê em água ungida, em vassoura ungida, em colher ungida, em suor de pastor, nessas porcarias, nessas bugigangas ungidas, então a Bíblia já não serve para nada para você. Agora, se você for um cristão, no mínimo pentecostal, cristocêntrico, e isso eu estou falando para diferenciar os dois, né? Porque senão vai ter gente aqui vindo fazer mimimi, dizendo que eu estou fazendo, falando, estou ofendendo os pentecostais. E não estou. Os pentecostais são bíblicos, ok? E se você for um cristão, no caso dos pentecostais, ou dos adventistas, ou dos batistas, ou até católico, que tem a sua vida baseada nas escrituras, centradas nas escrituras, qualquer alteração vai influenciar a sua visão sobre Deus. Ponto. Qualquer alteração na sua visão sobre a palavra de Deus vai te afetar. Então, o que acontece? Como é que nós devemos lidar, ou se devemos lidar? A Bíblia, sim, foi um documento, é um documento, né? São vários documentos, a Bíblia não é só um documento, são vários documentos escritos em épocas diferentes, escritos em épocas diferentes, para públicos diferentes, com questões diferentes, com abordagens diferentes, e que antes da gente pegar e simplesmente citar um versículo bíblico, a gente tem que analisá-lo dentro do seu contexto. Por exemplo, se você vai pegar o livro do Apocalipse, ele está fazendo críticas, o livro de Apocalipse, ele, de certa forma, está fazendo críticas ao Império Romano, que perseguia os cristãos na época. Eu estou jogando Apocalipse para o passado? Não, mas eu estou contextualizando o período em que ele foi escrito. A literatura, o estilo literário que o Apocalipse foi escrito, é chamado de apocalíptico, que usa-se bastante de termos, de chaves, de símbolos proféticos, então você tem isso, ok? E são coisas que vão acontecer no futuro? Eu creio que sim, muitas coisas ainda vão acontecer no futuro, dentro do livro do Apocalipse, ok? Porque eu embaso minha vida nisso. Uma outra questão, a questão que eu estou tentando responder desde o início é, devemos pautar nossa vida em cima desse livro? Olha, a nossa capacidade humana de ser, veja, a nossa capacidade humana de ser, ela é muito interessante, ok? A capacidade humana de ser, o que nos torna humanos, é a capacidade de contar histórias, de escrever. E os mesmos problemas enfrentados no início da humanidade, são os mesmos problemas enfrentados hoje. Você pensa que por você ter nascido no século XXI, com toda a tecnologia de computador, isso, aquilo, você resolveu, você tem todos os problemas resolvidos, através da ciência? Não. Os mesmos questionamentos continuam hoje, e eram os mesmos questionamentos no início da humanidade. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Isso, na minha época de revoltado, eu digo revoltado, minha adolescência, uma pessoa que tinha estudado para padre, ele chegou para mim, começou a conversar com meus 16, 17 anos de idade, e ele me deu uma meia da revista corrigida de 95. E ele falou assim, tem três perguntas que você tem que sempre se responder. De onde você veio? De onde eu vim? Quem eu sou e para onde eu vou? A mesma coisa um amigo meu, o pai de um amigo meu, e um amigo meu logo em seguida também, falava a mesma coisa. Essas são três questões que moldam a vida do ser humano. E o que acontece? Por isso que nós criamos contos, fábulas, estruturamos narrativas sobre a criação do mundo. Quer ver? Big Bang é uma teoria, mas ela é uma história muito bem contada, porque nós não conseguimos comprovar o Big Bang. Aí você tem Gênesis, Deus criando o mundo. A mesma coisa. Você pega os gregos, você pega a tribo africana, você pega o conto do Gilgamesh, você pega... O ser humano, ele está em torno disso, das construções, da pergunta de onde ele veio. E aí, lendo o livro de hoje, o meu livro que eu estou lendo é a Espiral Hermenêutica, e eu estou na página 350, já cheguei na página 350, e ele fala sobre os sapienciais, os livros sapienciais, que é um estilo de prosa, de poesia hebraica, que são ditados populares. Sabe aquelas questões de sabedoria, ser ou não ser, essa questão, todo gato no escuro, todo gato é parvo, alguma coisa assim. Esses ditos populares, provérbios, por exemplo, o livro de provérbios, eclesiastes, são livros que são ditos populares, sabedoria popular, ou até tentando responder uma questão de sabedoria, uma indagação humana. E esses livros foram escritos há quantos séculos atrás? Há milênios. E eles ainda continuam válidos hoje. Veja, livros como Eclesiastes, provérbios, o livro de Salmos, pô, pega o livro de Salmos, você vai ver a inquietação humana contra os ímpios, a indignação humana contra os ímpios. Você vai ter Salmos de indignação humana contra os ímpios. É claro que se você pegar a Bíblia, você está tendo uma referência de justiça que é Deus. Mas você vai ter os ímpios, as pessoas más, as pessoas que fazem o mal por fazer, que querem ver o mal do seu próximo. E você vai ver muitas vezes o salmista questionando isso para Deus. Mas Deus, até quando? Até onde? Então, você olha para o jornal de hoje, vai lá, cara, ligue o jornal, você vai ver notícias que vão te deixar embasbacado e você vai se questionar por que o homem é mal. Aí você vai lá no livro de Eclesiastes, já tinha esse questionamento. Você vai lá no livro de Gênesis e aí você lê a história de Caim e Abel. O que que Abel fez para que Caim matasse ele? Nada! Então, de uma maneira geral, este documento aqui, estes documentos aqui, eles expressam a indignação humana contra os feitos maus. Tanto que a Bíblia relata estes feitos maus. A Bíblia não apresenta Davi como perfeitinho. A Bíblia não apresenta Samuel como perfeitinho. A Bíblia não apresenta Pedro como perfeitinho. Ela apresenta homens. Jonas, o profeta, que foi na boca do peixe, saiu, foi lá e pregou como perfeito. Ele não compreendia a totalidade da mensagem divina. Por isso que ele cometeu alguns erros. E erros de interpretação. Mas o foco não é falar sobre os erros de interpretação, mas falar. Veja que a Bíblia, ela demonstra essa indignação humana. Esses fatos que estão desde o início. E eles ainda são válidos. E uma coisa muito importante que eu iniciei esse vídeo falando. A nossa capacidade de ser humano é a nossa capacidade humana. O que nos torna humanos é a nossa capacidade de contar histórias. E esse livro representa a sabedoria dos mais antigos. E negligenciar esse livro aqui é a mesma coisa que você negligenciar o Ocidente. Como assim, Adolfo? No Brasil, países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha. Esses países compõem a parte do Ocidente. E três são os pilares do Ocidente. Filosofia grega, direito romano e as escrituras, a religião cristã. Isso compõe. E é interessante que esses três pontos sustentam o que a gente chama de democracia. E o que seria democracia? Ou liberdade de opinião. O que seria isso, Adolfo? É a sua liberdade, essas três coisas, juntas, compõem o Ocidente. E é no Ocidente que você tem liberdade para ter parada gay. É no Ocidente que você tem liberdade. Ou, já tentou, você já viu alguém tentando fazer parada gay na Arábia Saudita? Hum? Já tentaram fazer parada gay em Cuba. Sabe o que aconteceu? Os policiais chegaram com uns porretes desse tamanho e bateram em todo mundo. Por quê? Porque a visão revolucionária que se teve em Cuba, que se tentou, que se estabeleceu em Cuba, e se tentou colocar em outros países, ela vai contra a liberdade individual. Então, eles atacam e destroem. E, claro, os cubanos, quando o Fidel Castro entrou no poder em Cuba, tomou o poder em Cuba, ele baniu todas as religiões, inclusive a cristã. E, com isso, ele também baniu a liberdade política. O que acontece? Quando você tem uma parada gay lá, eles simplesmente descem o sarrafo. Isso não é contumeu, não. você pode abrir notícias de jornal, Cuba persegue, Cuba parada gay. Você vai ver. Então, o Ocidente, que tem como seus pilares esta Bíblia aqui, a religião, a religião que advém desta Bíblia aqui, ou as religiões que advém desta Bíblia aqui, lhe permitem um conceito de liberdade. coisas que você não encontra no Oriente e coisas que você não encontra numa sociedade revolucionária, que vai de encontro a isso. Então, ainda é válido a gente se embasar na nossa Bíblia. Ah, mas a Bíblia fala para matar os homossexuais. Claro, na Constituição do Reino de Israel, naquele contexto, sim. só que hoje nós temos uma coisa chamada Estado Laico. Você tem a sua religião e você tem o Estado. Ok? Então, o Estado não tem uma religião oficial, que é diferente do contexto em que a Bíblia foi escrita. Você não tem. Ok? Então, o que acontece? Quando se estabeleceu o Reino de Israel, você teve leis de Deus falando sobre isso aí. Só que hoje o Estado é Laico. Então, o Estado é uma coisa, a religião é outra. Então, se uma pessoa, ela é uma pessoa, um cidadão, ele decide ter uma opção sexual, nenhum religioso vai poder chegar e bater nele. Ou, agredir, ou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um cidadão como o cristão também o é. Entende? Simples assim. E também, essa pessoa, esse tipo de pessoa, não pode querer interferir dentro da religião. Beleza? Então, essencialmente, é isso. Mas, veja que são nos países ocidentais e cristãos que você tem uma tolerância maior para com os homossexuais. Por quê? Nas sociedades revolucionárias e no Oriente, de maneira geral, a perseguição, ela é grande. Ela é grande. Por quê? Porque eles não desenvolveram a separação entre Estado e Igreja. no Oriente, você tem ainda isso. Então, no Oriente, você vai ter pessoas, de certa forma, até que homofóbicas. Pessoas que acreditam que a religião dela é a verdadeira e que não tem espaço a outras religiões. E aí, perseguem outras religiões. Então, veja, onde você não tem liberdade política, onde você não tem liberdade religiosa, onde você, de certa forma, não tem uma liberdade embasada no cristianismo, você tem a perseguição. Tanto a homossexuais quanto a outros religiosos. No Brasil, por exemplo, você tem budista, você tem espírita, você tem protestante, você tem católico, você tem um bandista, você tem um monte de coisa. É claro que nem sempre essas relações são cordiais umas com as outras. Até, concernente, até aos próprios homossexuais, a própria ação, aos próprios ativistas homossexuais, nem sempre é uma coisa tranquila, não estou dizendo isso. Mas há uma relação de liberdade entre elas. Ponto. Coisa que eu quero retomar aqui, que é muito importante eu dizer. Coisa que você não encontra em sociedades revolucionárias, como é o caso dos comunistas, e coisa que você não encontra nas sociedades orientais. Por quê? Porque elas não estão sustentadas nesses três pontos. democracia, no direito romano, na filosofia grega e na religião cristã. Esses três formam o pilar da sociedade ocidental. Então, eu te pergunto, para você que assiste esse vídeo, a Bíblia, ela ainda é importante nos dias de hoje? Devido a esses fatores, sim. E uma outra coisa, todo ser humano, ele nasce no mundo e ele precisa ser contextualizado. Você nasceu, para você entender certas questões, você precisa estar, você está inserido num contexto histórico e você precisa de informação para contextualizar isso. E que livro melhor, se não a Bíblia, para te contextualizar? Porque é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. É um livro que sustenta, Este livro sustenta o ocidente. Este livro aqui. Este livro aqui. Sustenta o ocidente. Você quer ver como? Você pode nunca ter pego um livro de Platão e ter lido. Filosofia grega, uma das coisas que sustentam o ocidente. Mas eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já pegou uma carta paulina. Eu acredito que em algum momento da sua vida você leu algum salmo, salmo 91, salmo 23. Em algum momento você recitou o sermão do monte. Em algum momento você citou alguma coisa considerando que ela viesse desse livro. Amar teu próximo como a ti mesmo. Entende? Este livro ele te dá uma noção histórica de onde a humanidade veio e para onde ela vai. E não pense que este livro aqui fale de paz. Não pense. Como assim, Andor? Este livro não é um livro pacifista. Ele fala que as perseguições e o mundo piorará até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Este livro fala isso. e só haverá paz depois que esta era for passada, finalizada e nós fomos julgados por Jesus. Entende? Então, este livro ele fala do passado, das origens humanas, das questões que indagam o ser humano e ela também fala do futuro. Você tem Paulo mencionando no final dos tempos surgirão homens desobedientes a pais e mães, homens mais amantes de si mesmos, desobedientes às leis do Estado, um monte de coisa. Este livro falou há mais de dois mil anos. Está relatado aqui. Está relatadinho aqui. Entende? Está relatadinho tudo aqui dentro. tudo aqui dentro. Vai surgir você questionando, você pode estar assistindo este vídeo questionando se Deus existe ou não. Sobre você este livro já mencionava. Você que é avarento, este livro já fala sobre você. Entende? outra coisa. Quantas pessoas mudaram de vida lendo as páginas deste livro? Quantas pessoas deixaram de beber, deixaram de roubar, deixaram de matar? Algumas até começaram a fazer isso depois. Extraviando a fé das pessoas, vendendo bujigangas santas. Você tem pessoas, você tem mau caráter de pessoas mau caráter que tiveram ou o caráter piorado, mas isso aí está ligado à ganância humana. E trouxa ao povo que se deixa ser enganado também. Entende? Então, você concordando ou não, você achando relevante ou não, este livro, através deste livro, você possui liberdade. Essa é a minha opinião. Se você acha que é errado, então, tente conviver numa sociedade, tente conviver numa sociedade em que não foi construída e que não tem esse livro como referência. Talvez até a sociedade que você acredita que seja melhor não tenha esse livro como referência. Só que aí você se pergunta, será que tem liberdade política? Será que a minha realidade, a realidade que eu estou inventando dentro da minha cabeça, o outro que pensa diferente pode existir? porque nessa realidade construída por esta que teve como influência boa parte dessa bíblia aqui que teve uma construção religiosa muito grande, você tem liberdade. Você tem liberdade para ser ateu, você tem liberdade para ter suas práticas homossexuais, você tem liberdade para diversas coisas. Mas eu pergunto, e num país com bases revolucionárias e com bases não cristãs, será que existe essa liberdade? Tão ampla quanto se tem aqui? Essa é uma pergunta que você tem que responder, você tem que parar para analisar aí. Ah, mas a bíblia fala que os homossexuais não vão guardar o reino dos céus. E você está bravo por quê? Ela fala que o futuro talvez nem se concretize e você está bravo por isso? Você ainda continua sendo um cidadão brasileiro e tem que ser respeitado por isso, independente de qualquer coisa. Você tem que ser respeitado como um cidadão brasileiro. Se alguém falar qualquer coisa, se alguém te ofender, te desfazer, você pode processar e seja feliz. Mas, a bíblia menciona que os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. O reino dos céus é uma questão futura, é uma questão para outro tempo, para outra era e que existe a possibilidade de nunca ocorrer. Tá certo, vai ter alguém que vai olhar torto para você, mas ninguém é obrigado a te beijar na boca. É ou não é? Ninguém é obrigado a concordar com você. Nem, 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 nem todo mundo concorda comigo. E simples assim. Então, talvez seja a hora de a gente olhar um pouco com mais carinho para as Sagradas Escrituras, ler ela um pouco e buscar respeitar o que ela diz e o que ela não diz, porque, querendo ou não, cara, muita gente derramou sangue para que isso estivesse em nossas mãos. Muita gente. Esse livro aqui mudou a mentalidade de muitas pessoas, transformou vidas, melhorou, algumas piorou, mas melhorou a vida de muitas pessoas. E são em países cristãos que você tenha a liberdade de ser quem você é. Não importa, não importa a sua escolha. Deus abençoe seus estudos, estamos juntos no campo de batalha. E é isso aí. Espero ter ajudado, espero ter fortalecido sua opinião ou até quero ver a treta nos comentários. Fique com Deus e fui. Tchau.